Quase Ninguém Vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver Sai sem eu dizer Tem mais do que te mostro Não escondo o quanto gosto de você O coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Quanto mais aumenta a graça Mais o tempo passa por você E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Me desmancho quando encosto em você O coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 O coração dispara Tropeça quase para Me enlaço no teu beijo Abraço teu desejo A mão ampara a calma A mão ampara a calma Encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Da boca sai não para É o coração que fala O laço é certeiro O laço é certeiro Metade escuro inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei Eu amei te ver 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 Tudo aconteceu Tão rápido e de repente Mas foi suficiente Pra eu nunca esquecer Todas risadas Todas as falas Não foram ensaiadas Tinham de acontecer As minhas lágrimas Não foram forjadas Prefiro sofrer Do que nunca conhecer Teu olhar bem de perto E a força do teu beijo Esse novo perfume Do teu cheiro com o meu Saiba que mudou Meu velho mundo pra sempre Se eu viver outras vidas Vou lembrar de você Imagino momentos Viaja em um tempo Crio uma vida Em que estou com você Me sinto lento Triste e cinzento Quando percebo Que não está por aqui Mais perto vou estar Quando lembrar Do teu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe Seremos eu e você Você viu só que amou Nunca vi coisa assim E passou nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar vou atrás Vou pedir vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como o verão Quente o coração Solta de repente Para ver a menina que vem Ela vem Sempre tem Esse mar no olhar E vai ver Tem que ser Nunca tem quem amar Hoje sim Diz que sim Já cansei de esperar Nem parei Nem dormi Só pensando em lidar Peço Mas você não vem Vem Deixa então Falo só Digo ao céu Mas você Vem Vem Deixa então Falo só Digo ao céu Mas você vem Vem O que é isso? Essa menina solta Enquanto ele dormia Mal ele sabia Que lá na casa dela Ela sentava e escolhia Quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Sacarema tava quente Ela toda fria Falando que é pra festa Que ela nem ria Mesmo levando o beijo Ele não desistia Apegada nos momentos que tiveram dia Sem noção da situação que ele se metia Todos entenderam o game que ela fazia Vai menina Enquanto ele dormia Mal ele sabia Que lá no pé da areia Outro chama de sereia Essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia Enquanto ele dormia Mal ele sabia Que lá na casa dela Ela sentava e escolhia Quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta Ele vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Logo, logo ele Que era difícil de se apaixonar Logo ele Vai ter que superar Vai ter que superar Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta Eita! Baby, vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Que me ala Pra outro lugar, baby Que me ala Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Irajá Irajá Pra onde eu só veja você Você veja no sol Marajó Marajó Qualquer outro lugar Comigo outro lugar Qualquer Guaporé Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Onde haja sol Meu corpo nujo Com seu corpo nu Vamos fugir Que me ala Pra outro lugar, baby Que me ala Vamos fugir Que me ala Pra onde haja um tobogão Onde a gente escorregui Vamos fugir Que me ala Deste lugar, baby Que me ala Vamos fugir Que me ala Tô cansado de esperar Que você me carregue Pois diga que irá Irajá Irajá Pra onde eu só veja você Você veja a mim só Marajó 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 Qualquer outro lugar Outro lugar comigo Outro lugar Qualquer Guaporé Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Céu azul Onde haja sol Meu corpo nujo Com seu corpo nu Uh, 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 uh A gente escorregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de regue Tô cansado de esperar Que você me carregue Pra onde quer que você vá Que você me carregue Onde haja um tobogã Onde a gente escorregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de regue Give me a go Give me a go Give me a go Give me a go Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar Forte como a água do mar Vem me dar Dovo sentido pra viver Me encantar a noite Quero ser feliz Quero ser feliz também Navegar nas águas Sobre o teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas, paz e emanjá Flores brancas, paz e emanjá Pra todo mundo que tá presente Aqui no Acústico, Nath Rutz No Rio de Janeiro Vamos junto Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar Seu olhar Forte como a água do mar Vem me dar Dovo sentido pra viver Me encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas Sobre o teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas, paz e emanjá 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 Obrigado.